Vocês estão felizes aí? Eu tô muito feliz, muito mesmo, tô muito honrado, eu queria começar honrando todo mundo da Poema, os pastores, presbitério, uma igreja incrível, não é não? Vocês estão meio quietinhos por causa de ser durante a semana? Eu queria começar honrando dizendo que vocês são uma referência não só pro Brasil, mas pra mim também, pro One, obrigado por tudo. Essa é a minha segunda casa, e qualquer dia a gente faz um churrasco aí todo mundo, beleza? Eu tô aqui hoje pra falar de um livro que eu peguei um esboço na internet, escrevi, brincadeira, é o meu livro, Quem é Jesus, vai tá ali em algum lugar vendendo, ali atrás hoje, e eu vou mostrar, você fala, ai que lindo, pode ser? A Maria Luiz aprendeu a falar, tudo que ela vê rosa, brilhante, ela para, ai que lindo, ai agora eu tô com isso. E esse aqui já tá dedicado, assinado, então eu vou semear em alguém que estiver muito feliz hoje. Gente, eu não aguento, eu sou operativo, não sei o que acontece. Amém, vamos orar? Olá, queria compartilhar com vocês um pouco da mensagem que eu tenho carregado, e um pouco que tá nesse livro aí também. Então depois você pode ir lá, comprar o seu, tem pela loja do Dizascope também. E é isso aí, vamos orar? Pode ser? Coloque a sua mão no coração junto comigo. Jesus, nós amamos a sua presença, não existe ninguém como o Senhor. Nós queremos ir um pouco mais profundo no seu coração, nós oramos isso em teu nome. Amém e amém. Gente, eu quero começar contando um pouquinho de como é que eu cheguei aqui. Talvez você nunca tenha... Quem sabe que eu morei aqui dez meses? Legal. Talvez você saiba que eu morei aqui, mas não sabe nem o que aconteceu comigo pra eu vir morar aqui, nem o processo que eu passei em Deus. E eu gostaria de contar um pouquinho, bem rápido, porque eu sou ruim pra contar testemunho, não tenho esse dom. Bom, a respeito de como eu cheguei nisso, de como eu carrego o que eu carrego, a respeito da palavra de Jesus e do que Jesus tem feito na minha vida. Eu tenho 25 anos, vou fazer 26 em julho, dia 30, então, depois ali também tem o endereço da minha casa, você pode mandar bastante presente pra mim, tipo, pra começar, sei lá, uns três iPhones, se você quiser semear o seu carro também, é só... Brincadeira, gente. É, eu vou fazer 26 anos agora em julho, dia 30, e sou casado com a Brula, tá em algum lugar, aqui, por aí, cuidando da Malu. E eu comecei meu ministério na Universidade Presbiteriana Mackenzie, lá em São Paulo. Eu sou mineiro, do sul de Minas, fui fazer a universidade lá. E eu não sei quantos sabem, mas eu me converti com 15, 16 anos, eu nunca lembro. E eu, com 15, 16 anos, já tinha, tipo, uma aptidão musical, já tocava, e, na verdade, eu toquei, porque eu entrei pra igreja, porque minha banda tinha acabado, né? Então, eu queria ir pra igreja, porque era o lugar onde eu sabia que tinha música todo final de semana. Eu falei, cara, eu não quero ficar parado, então eu vou pra um lugar que tem música todo final de semana, eu vou começar a tocar nesse lugar, e, glória a Deus, e vai dar certo. Então, um dia, eu cheguei pra um pastor, que era o pastor da minha igreja, e disse pra ele assim, pastor, é o seguinte, eu quero tocar na sua igreja, tem vaga? Tipo, foi desse jeito. Aí, ele falou assim, tem sim, meu filho, você vai ter que começar a vir nos cultos primeiro. Aí, eu comecei nos cultos de jovens que tinham, cara, era muito, era muito difícil entrar no louvor, tinham muitos jovens, eram cinco jovens. E aí, eu comecei a frequentar o culto, e um dia eu descobri que Jesus havia morrido por mim. E, um dia eu escutei uma missionária chamada Hyde Baker, dizendo que todo mundo vai pra igreja por alguma coisa. Todo mundo vai pra igreja por causa que quer ganhar algo, que tá precisando de algo, terminou com não sei quem lá, que bateu o dedinho, que tá sem dinheiro. Todo mundo vai por alguma coisa. O problema é continuar na igreja por alguma coisa, né? E depois de um processo de Deus na minha vida, eu caí em pecado, eu caí com uma namorada lá, deu mó B.O. E aí, quando eu caí com essa namorada, a gente, sabe o que aconteceu, gente? A gente foi ver um, foi ver, foi ver um filme no cinema, escondido, foi isso que aconteceu. Isso aí é meu pecado, tá bom? E aí, quando eu caí, fizeram uma roda lá na igreja, colocaram eu no meio e falaram, Alessandro, conta pra todo mundo o que aconteceu na sua vida, eu tive que confessar o pecado pra todo mundo. Aí deu mó problemada e tal, não sei o quê. Mas, sabe, eu não acredito que Deus me fez pecar, mas eu acredito que Deus usou minha situação de humilhação pra glória dele. Então, ele começou a tratar o meu caráter, tratar a minha vida. Então, um cara que entrou pra igreja pra simplesmente tocar na igreja, eu comecei a perder o prazer, eu comecei a perder o brilho por um dia estar no púlpito, um dia estar no palco, um dia estar fazendo alguma coisa. Então, eu comecei a queimar por Jesus, comecei a descobrir o Dan, o Mark, o David Killam, o Cirilo e outros outros. Fui pra BH e depois de BH entrei na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E foi aí que minha vida, de fato, mudou, porque um dia eu estava orando com Jesus no quarto, com o violãozinho na mão. E Jesus começou a me batizar com João 17, então eu queria que vocês abrissem comigo João 17, pode ser? O Laden falou que hoje é um culto especial que pode até 11. Os caras que não acordam cedo falam, o Ru, os outros falam, mano, estou indo então, valeu. João 17, deixa aberto aí. Então, depois de um tempo nesse Mackenzie da vida aí, a gente começou uma coisa chamada One, One Ministry. Quem escutou One na época de um CD que tinha um cara cantando lá muito ruim, que não era eu. Quem escutou aquilo lá já? Glória a Deus. Quem já escutou a primeira versão de Carpinteiro, levanta a mão. É melhor do que a segunda, na minha opinião. Porque tem uma porta abrindo lá que a gente não sabe como é que aconteceu. No dia daquela... Eu não consigo, cara, parar de contar as histórias. Alessandro, hoje aqui você está como um escritor sério, cara. Presta atenção, aquele dia da gravação a gente estava... Esse é o som do Carpinteiro. Do Carpinteiro. Aí, no meio da gravação, as portas de casa começaram... Você crê se quiser, mas foi assim. Aí, no meio da gravação lá, depois você escuta, tem uma porta abrindo, sei lá o que é aquilo. Não sei se me enganaram e colocaram um efeito especial, mas é aquilo lá. Então, a gente começou o UAM. E depois de algum tempo eu comecei a discipular várias pessoas. E isso começou a tornar uma coisa mais nacional. E de um tempo... E aí, de repente, eu estava na universidade, tinha me casado. Estava com vários discípulos, tinha uma mensagem legal. Carregava o foguinho de Deus, até derrubava umas pessoas no culto. Era legal, curava. E aí, de repente, eu vim ministrar numa... Num lugar chamado Tauba, Texas. Bem num momento na minha vida que eu tinha acabado de casar. Tinha acabado... Eram dois anos de casamento e a Bru ficou grávida, da Maria Luísa. E a gente... E eu estava vivendo um momento meio tenso da minha vida. Por quê? Eu não sei se você já percebeu. Eu sou pouco, mas não é muito. Eu sou um pouco agitado. E de noite, de madrugada, se eu não estou bem de saúde, se eu não estou bem... Sei lá como é que fala isso. Da cabeça. De noite eu começo a sonhar e alucinar muito. E nessa época eu estava com um estresse tão grande de discipular tanta gente, que eu acordava de noite chorando. E eu não lembro de tudo, né? A Bru que fala de tudo, porque tem um problema na cabeça um pouquinho. Aí eu acordava e começava a chorar. E eu começava a ver várias pessoas sentadas na minha cama, dizendo, Alê, me discipula, cuida de mim. E eu chorava, chorava, chorava. E a gente começou a passar por um momento meio tenso. Então eu falei assim, mano, já sei. Eu vou lá para Taubaté, que vocês ficam lá um tempo. E nesse tempo aqui, o Senhor terminou de moldar algumas coisas no meu coração. Acho que a gente ainda está sendo moldado. E a primeira coisa que o Senhor começou a falar comigo é a respeito de voltar ao simples, sabe? E eu quero começar essa noite falando com vocês sobre isso. E depois a gente vai entrar na primeira parte do livro. Eu não vou conseguir falar de tudo que eu falo. Talvez eu vou falar de dois capítulos só. Que para mim é o fundamento da coisa. Mas eu gostaria de falar com vocês a respeito do simples, sabe? E que o simples, ele não significa ser raso e não significa ser simplista. Foi legal porque eu morei no bairro Belém, na rua João Batista. Legal, né? Eu tento não ser profético, mas não tem como. Aí eu conheci um... Eu lembro que no primeiro dia lá que eu fui na minha casa, o portão caiu. Mó trampo. Lembra? O Xandão estava lá. Glória a Deus. Vamos falar da Bíblia, que eu acho que vocês já estão cansados. Então. Calma, gente. Vai dar certo. Fica tranquilo. Vocês estão felizes de escutar um pouquinho? Eu gosto do Brisa. Eu fechei com ele. A gente vai começar a viajar junto. Eu queria, então, que vocês leissem comigo os primeiros três versículos de João 17. Pode ser? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então, presta atenção. Jesus Cristo, João 17 e depois João 16. E João 16, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, dizendo que ele iria morrer. E em João 17, ele começa a orar direto ao pai, dizendo, Pai, é o seguinte, eu vou morrer, depois você glorifica eu, hein? Ou seja, eu vou morrer, faz questão de me ressuscitar, não quero ficar morto. Basicamente é isso que Jesus está falando. Ele diz, Pai, o Senhor me deu autoridade sobre toda a carne. Gente, Jesus tinha autoridade, ainda tem sobre toda a carne. E o que ele fez com essa autoridade? Ele não julgou, ele não destruiu, ele não trouxe juízo, mas ele deu vida eterna. E agora é o verso 3, talvez é o verso predileto meu na Bíblia, que diz, E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, vamos parar aqui por enquanto. Irmãos, esses versos, João 17, desde lá do Mackenzie, desde de muito tempo atrás, tem causado um rebuliço dentro do meu coração. E era impossível para mim. Quando Deus começou a falar comigo sobre escrever, recebei várias palavras na vida. E quando Deus começou a falar, o ano passado, a respeito de escrever, Ele falou, eu não quero que você comece por outro lugar a não ser João 17, eu não quero que você fale de outra coisa a não ser disso. E, irmãos, quando eu comecei a ser tratado por Deus, intensivamente aqui em Taubaté, a respeito de voltar ao simples, o Senhor me fez questionar, tipo, praticamente todas as coisas. E uma das coisas que o Senhor me fez questionar, e parece óbvio, e parece simples, e parece fácil, é... Por quê? Por que que eu recebi vida eterna? E por que que eu nasci? Não é não? Ou então, por que que eu faço o que eu faço? Por que que igreja tem que ser feita do jeito que tem que ser feito? Por que que a gente canta como a gente canta? Por que que a gente é assim do jeito que a gente é assim? E a grande verdade, irmãos, que pra gente descobrir essas coisas, nós não podemos simplesmente entrar na vida cristã e começar do capítulo onde a gente parou. Mas pra entender vida eterna, a gente não pode simplesmente voltar também lá no começo do nosso tempo. Mas pra entender vida eterna, a gente precisa voltar na eternidade. Porque se eu preciso entender vida eterna, é ou não é? Eu não posso voltar lá na criação apenas. Alguém tá comigo? Eu preciso voltar no que era antes da criação, e só existe uma coisa que era antes da criação. O próprio Deus. Amém? Então eu preciso que você deixe isso bem cravado no seu coração, enquanto a gente vai caminhando nas escrituras. Mas em João 17, versículo 3, Jesus não dá apenas a vida eterna pra mim, mas ele diz pra mim que vida eterna é conhecer a Deus. Então Jesus, em outras palavras, tá dizendo o seguinte, Ei, você vai ter uma vida eterna que eu te dei, e essa vida eterna se resume em conhecer quem Deus é. Agora, irmãos, a gente recebeu uma vida eterna, glória a Deus. Mas antes da gente ir ainda mais profundo nessa vida eterna, que praticamente é sobre isso o tempo inteiro que eu vou falar, eu gostaria de fazer uma outra pergunta antes da gente voltar nessa primeira pergunta. Que é? Mas, Jesus então veio aqui, e ele caminhou na terra, e ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, e ele me deu essa tal de vida. Mas, por que que eu recebi essa vida? Eu recebi vida pra quê? Se você puder passar aí pra mim. Então, eu tenho essa pergunta pra gente começar. Vida, por quê? Sabe, eu gostaria de pensar com vocês, a primeira coisa é o seguinte, Imagina que Jesus está andando na terra, e aí ele encontra o perdido. E o resumo da vida de Jesus é salvar o perdido do inferno. Agora, eu te pergunto, será que é exatamente isso que Jesus veio fazer? Será que Jesus veio simplesmente salvar o perdido do inferno? Ou será que existe uma coisa a mais que Jesus veio fazer? Porque, irmão, se a gente volta no começo, se a gente volta lá em Gênesis, nós entendemos o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Certo? Certo ou não? Agora, se Cristo me fez pra ser a imagem e semelhança dele, a pergunta que eu tenho pra você é, o jardim era um lugar de pecado? O jardim era um lugar de enfermidade? O jardim era um lugar onde as pessoas precisavam ser salvas? Sim ou não? Não. Então, se Cristo quer me dar a vida eterna, certo? Você concorda comigo que Cristo não veio na terra apenas te livrar do inferno? Porque se Cristo quer me fazer voltar no que era eterno, se Cristo quer me fazer voltar a fazer o que Ele fazia, se Cristo quer me fazer voltar ao lugar de onde Ele nunca saiu, e esse lugar não existe nem pecado, e não existe possibilidade nenhuma de ir ao inferno, eu não posso resumir a obra de Cristo em me livrar do inferno. Concorda? Sim ou não? Então, irmãos, eu tenho uma proposta aqui pra você. Eu acredito que a obra principal de Cristo não foi vir na terra te livrar do inferno. Então, a minha vida cristã também não é baseada numa vida onde eu vivo fazendo tudo certinho, pra que em nome de Jesus, no final da minha vida, eu também não vá pro inferno. Agora, eu também quero propor uma outra coisa pra você aqui, bem rápido. Eu também acredito que o centro da vida cristã também não é ir pro céu. Não. Vamos ler a Bíblia? Que aí a Bíblia ajuda a gente. Pode ser? Vocês estão comigo? João 14, versículo 23, diz, Respondeu Jesus, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, irmão, Jesus está propondo aqui em João 14, que existe uma morada superior aos céus, e essa morada se chama o Pai. Alguém está comigo? Você está comigo? Então, é como se Cristo estivesse caminhando na terra, e ele dissesse o seguinte, Existe uma coisa pela qual eu te criei, lá no começo, existe uma plenitude pela qual eu te criei, lá no começo. Tudo bem, tudo bem, Eu sei que você está morrendo de medo de ir para o inferno, meu filho, mas deixa eu te falar uma coisa, a minha maior proposta para você, não é que você fique livre do capiruto. E a minha maior proposta para você, meu filho, não é que também você viva uma vida cristã, sonhando com as ruas de ouro? Irmãos, vamos parar para pensar a respeito do céu. Se nós chegássemos hoje no céu, nós vamos chegar lá, vai ter rua de ouro, vai ter diamante, vai ter charabaçu, vai ter o decantiu lá também, eu acho, vai ter o Miguel, vai ter todo mundo, certo? Certo? Ótimo, glória a Deus, mas assentado no trono, não está Miguel, não está Gabriel, está o Senhor da glória, o Cordeiro que venceu a morte, e, sabe, um dia eu estava orando e dizendo, ó, santo, santo, santo de Israel, e o Senhor me disse a ler, você sabe de uma coisa, o que faz o céu ser céu, não são as características dele, mas quem se assenta no trono? Irmãos, se você tirar o Senhor que se assenta no trono, o céu não é mais seu, se você colocar o Alê assentado no trono, sabe o que o céu vira? A casa do Alê. Alguém está comigo? Em outras palavras, eu estou com sede. Você está comigo ainda? Então, eu estou começando a entender uma coisa, irmãos, que existe uma vida cristã superior, fala comigo, existe uma vida superior, que é o que eu acredito que Cristo disse, que é a vida eterna, e o que é essa vida eterna? É uma vida onde eu vivo com medo de não ir para o inferno? Não, não é essa a vida. É uma vida onde eu vivo com a esperança de ir para um lugar das ruas de ouro? Também não é essa a vida. Por quê? Porque não é o trono que importa, mas é aquele que se assenta no trono. Uau! Irmãos, então, por que eu recebi vida? Eu tenho... Vamos parar para pensar nessa pergunta. Por que eu fui salvo? Por que você foi salvo? Eu fui salvo por meio e para Ele. Esse é o propósito. Ele. Fala comigo, eu só quero Jesus. Você imagina você chegar nos céus e você olhar e dizer, uau, essa rua é melhor que a de Taubaté. mas quando você olhar para aquele que está sentado no trono, você poder dizer, esse aí eu já conheço. Aleluia! É, irmãos. Você já parou pensar que a realidade do jardim não era uma realidade de ruas de ouro? Então, se Cristo nos criou para morar no jardim, por que nós nos vivemos uma vida cristã baseada no dia onde eu vou? Ainda bem. Está fazendo sentido? Vocês estão aqui comigo? Então, deixa eu fazer isso cronologicamente. O alê era do Satanás. O alê ia para o inferno. Não rindo é o que você também ia. Então, Cristo, então, Cristo, presta atenção, Cristo morreu pelo alê. Uau! Irmãos, esse foi o encontro mais forte que eu tive com Jesus. Um dia eu estava na igreja e estava tocando uma música do Asa de Adoração. Lá naquela igreja tinha vários jovens, multidões. E começou a cantar Asa de Adoração. Amada minha, naquela cruz. E eu entendi. Cristo morreu por mim. Uau! Esse foi o dia onde meu coração foi aquecido pela primeira vez e as lágrimas começaram a rolar de verdade. Tipo, mano, Jesus morreu por mim. Agora, irmãos, a obra de Jesus não termina em Cristo morrendo por mim. A obra de Jesus não termina em Cristo me livrando da punição. A obra de Jesus não termina em Cristo me livrando de apanhar. A obra de Cristo não termina na morte. Deixa eu te falar uma coisa. A cruz não é o fim. A cruz é o começo. Sabe, se você diz que a obra de Cristo se resume na cruz, você está, inclusive, teologicamente errado. Por que não? Cristo não resumiu a sua obra na cruz. Cristo concretizou, sim, a punição e o juízo de Deus naquela cruz. Mas, ao terceiro dia, Cristo ressuscitou. E aqui está o grande segredo do Evangelho, irmão. Por quê? Porque o seu Deus, além de ser um Deus que se tornou homem e morreu no seu lugar, o seu Deus também é o homem que ressuscitou no seu lugar. Porque, irmãos, Cristo naquela cruz, Ele morreu a morte que eu merecia, mas, no terceiro dia, Ele ressuscitou uma vida que eu não merecia. Uau! Uau, cara! Agora, irmãos, a morte que Cristo morreu era a minha morte, mas a vida que Cristo ressuscitou era a vida dEle. Sabe o que isso quer dizer? Que agora, irmã, eu posso viver a vida que Cristo vivia no Pai. Eu posso ver o que Cristo via no Pai. Eu posso desfrutar daquilo que Cristo desfrutava no Pai. Alguém está me entendendo? Está fazendo sentido para alguém isso? Então, irmãos, agora você imagina que... Sei lá quem que eu vou usar. Vem você aqui. Eu já te vi em algum lugar, não já? Certeza? Qual que é o seu nome? Sunny. Sunny. Vocês estão vendo o Sunny, gente? Não? O Sunny ia para o inferno, viu, mano? Você aceitou Jesus? Tem certeza? Não, só para garantir. Vai que não, né? Então, eu falo que você ia para o inferno. Você é mó perdido, continua indo, achando que está indo para... Aleluia. Vamos lá. Vamos entender, gente. É só para você ficar feliz. Você está vendo o Sunny? Então, o Sunny ia para o inferno? Mas, então, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Você precisa viver uma vida não apenas de morte, mas também de ressurreição. Amém? Porque aqueles que morrem apenas com Cristo não têm a vida de Cristo. Amém? Você precisa ressuscitar com Cristo. Então, o Sunny ressuscitou. Amém? Fica aqui, ressuscitadinho. Pode ser? Agora, preste atenção. Existiu uma mesa chamada Mesa do Pai. Estou ilustrando, tá bom? Então, eu sou o Pai que eu estou com o microfone. O Espírito Santo está aqui, você não está vendo porque ele é Espírito. Aleluia. E Jesus foi pegar um peixe para nós. Então, nós estamos aqui. Vocês estão comigo, gente? A gente está em uma mesa chamada A Mesa da Comunhão Eterna da Trindade. E a gente está aqui, a gente está conversando e a gente diz, mano, façamos o homem. Façamos o homem onde ele vai habitar aqui no nosso jardim. Nós vamos ter relacionamento com o homem dia e noite, noite e dia. Oh, vai ser mó legal. Yeah, yeah, chú. E beleza. Muito bom. Agora, preste atenção comigo. Fomos criados para semelhança. Amém? Fomos criados para o relacionamento. Eu queria falar muito disso, mas amém. Fica para o outro dia. Me chama outro dia. Aleluia. Ó, aí, eles estão aqui nessa mesa. Sani, sabe o que é? É Sani mesmo? Sani. Eu achei que é, cara, deu medo de não ser, sabe? Porque é um pouco diferente. Eu não sei se alguém já te falou, seu nome é um pouco diferente. Então, vocês estão rindo dele? Vocês estão rindo? Vai tudo para o inferno, hein? Presta atenção. Eu posso te chamar de Sonic? Vou chamar de Sonic. Então, preste atenção. Presta atenção. Um dia o Sonic saiu do jardim, amém? Amém? Um dia o Sonic pegou o anelzinho, zoom, saiu. Aí, presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. O que? Volta, volta. O que que acontece agora? Cristo Jesus, ele está aqui, ó. Voltou, voltou, agora eu sou Jesus, tá bom? Tô aqui, tô conversando, a gente tá batendo papo, e a gente diz, então, é necessário que alguém vá buscar o Sonic. Eu vou ter que pegar outra pessoa, vocês não vão parar de rir? Sene, como é que é mesmo? Sane, Sane. Eu preciso que outra pessoa vá pegar o Sane. Eu preciso que alguém pague o preço de sangue pela vida do Sane. Então, Cristo Jesus diz, pode deixar, fica comigo, você tá comigo? Então, Jesus vem, morre, ressuscita pelo Sane. Dá a mãozinha, Sane. Sane, olha aqui pra mim, eu sou Jesus, tá bom? Cara, eu me fiz carne, eu me fiz um homem comum por você, e Sane, agora, eu vou te devolver um lugar onde você nunca precisava ter saído. Sane, eu vou te dar a minha vida de novo. Sane, sabe o sopro que você recebeu no jardim? Sane, eu vou te dar. Você vai voltar. Sabe aquela mesa? Você vai sentar naquela mesa. Sane, calma, Sane, Sane, aquela comunhão e intimidade que havia no jardim é possível. Você pode voltar lá. Vamos? Vamos. Vem, mãozinha. Mãozinha. Não precisa correr, não, só nem que... Senta. Então, agora a gente está sentado na mesa. Pode ser? Vocês estão entendendo? Aí você senta na mesa. Sabe o que acontece quando você senta na mesa? É tipo quando você entra na igreja. Tá bom? Vamos deixar assim. Você entra na igreja. Aleluia. Você veio no culto, foi salvo, está indo no GC, está até abraçando as pessoas, você não abraçava ninguém antes. Está bonzinho. O que é que você foi? Salvo. Você está sentado na mesa. Aí na hora que você senta na mesa, Cristo morreu, Cristo ressuscitou para te dar a própria vida, para te tornar um filho de Deus. E sabe o que você faz? Ô, pai, qual é o meu chamado? Pai, dá uma agenda aí, mano. Mas, pai, olha só, eu sei que a coisa mais importante para o Senhor era a comunhão do jardim. Mas, para mim, é, não vai ter agenda, não? Não? Cristo se fez homem, morreu e ressuscitou para te colocar nessa mesa. E na hora que você chega, você está louco para sair. Você está feliz ainda, Sonic? Pode sentar lá, então. Vamos bater palmas para o Sonic? Irmão, sabe por que eu recebi vida? Eu fui salvo, sabe por quê? Eu fui salvo para ele. Eu fui salvo para estar com ele. Então, eu queria falar com vocês hoje, com certeza, que Deus não me criou, Deus não me chamou para ser cantor. e eu queria passar com vocês para o próximo assunto. Deus não me criou para ser um cantor. E nesse breve momento que a gente tem hoje, eu quero falar muito disso. Eu quero falar sobre o chamado. Eu quero falar sobre o porquê que a gente vive. O porquê que a gente gasta tempo cristão. Onde estão as nossas forças? Onde estão as nossas orações? E para eu falar disso, vocês estão familiarizados com a primeira menção, certo? Certo? O que é a primeira menção? Se você quer entender um versículo nas Escrituras, você precisa ir no primeiro, você quer entender um assunto nas Escrituras, você precisa ir no primeiro versículo onde esse assunto apareceu. Amém? Então, se você quer entender sobre adoração, você vai lá em Abraão. Abraão é um cara que não é pai da fé, não. Ele é pai da adoração também, pai do dízimo também. Então, se você quer entender dízimo, você também vai lá em Abraão quando ele dizimou em Melquisedeque. Amém? Tem que chamar o Sônico de novo para vocês ficarem felizes. Qual é a primeira menção de chamado? Onde foi que Deus nos chamou? Sabe, talvez quando eu começo a falar disso, você pensa, sei lá, em Isaías 6, quando Deus perguntou quem irá por mim, mas não é. A primeira vez que Deus chamou o homem em Gênesis 3, quando o homem caiu. Então, Adão e Eva haviam caído e a Bíblia diz que Deus chamou o homem e disse onde está o homem. Ou seja, irmãos, a Bíblia não diz para mim que Jesus, que Deus, quando ele sentiu a ausência do homem, que ele chegou ao jardim dizendo, ei, homem, você parou de trabalhar, ei, homem, você parou de frutificar naquilo que eu pedi para fazer, ei, homem, você parou de cuidar dos cachorros, mano, estão tudo em cima do sofá agora, cheio de pelo esse satanás. Não, não disse isso, não disse, ei, homem, você parou de fazer o que eu havia dito para você fazer. Irmãos, prestem atenção, o trabalho como suor só existiu depois da queda, porque antes da queda, tudo que Adão e Eva faziam era para o prazer. O trabalho, relacionamento, o prazer com Deus eram a mesma coisa. Quando Adão plantava, quando Adão colhia, quando Adão governava a terra, não era pesaroso para Adão. Sabe por quê? Porque ele estava no jardim. Mas quando Adão caiu, Deus diz, ei, onde está o homem? Fala comigo, onde está o homem? Irmãos, essa pergunta foi deixada para lá, sabe, ninguém respondeu essa pergunta. Você imagina que Deus tenha dito, onde está o homem? E essa pergunta não foi respondida. Embora Adão e Eva tenham aparecido diante de Deus, o que apareceu diante de Deus não foi o homem que ele havia criado. Porque quando Deus criou o homem, ele criou um homem puro, ele criou um homem para o relacionamento, ele criou um homem apaixonado por ele, de repente, o homem que aparece na frente dele não é mais o homem que ele havia criado. Então, irmãos, quando Deus perguntou, onde está o homem? Deus ficou sem resposta. Porque aquilo que apareceu diante dele não era mais o homem, era um animal. porque o que diz que é uma coisa é uma coisa se ela continua no propósito que ela foi criada, certo? Se eu pego uma cadeira, quebro as pernas dela e faço ela virar assim e começo a comer em cima dela, o que ela vira? Uma mesa. Ela não é mais uma cadeira. Então, se o homem foi criado para estar com Deus e o homem não está mais com Deus, o que o homem é? Não é mais homem. Isso mostra por que o homem foi decaindo, porque o homem foi passando a viver como um animal e não mais como um homem. Agora, sabe o que é incrível? Que de repente Deus se fez homem. Diante da teologia, depois de Adão, o único homem verdadeiro que existiu nas escrituras foi Jesus. E sabe, irmãos, quando Cristo está diante de Pilatos todo ensanguentado com os olhos tanto de apanhar tudo inchado, então Pilatos apresenta Jesus e ele diz uma coisa que responde a pergunta de Deus. Sabe o que Pilatos diz? Eis aqui o homem. A pergunta que Deus havia feito lá no jardim é respondida nas dores de Cristo. A pergunta o homem que Deus estava procurando no jardim é encontrado novamente em Cristo. Alguém, alguém, pelo amor, alguém está feliz aqui? Onde está o homem? Eis aqui o homem. Eis aqui o homem que Deus estava procurando. Eis aqui alguém que entendeu porque foi criado Cristo Jesus. Então, irmãos, repete comigo. Chamado não é ide. Chamado é vinde. irmãos, a primeira vez que a palavra chamada aparece nas escrituras ela não te envia para a África, ela te chama para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, isso muda toda a minha vida cristã, isso muda toda a minha fé, sabe por que isso muda toda a minha fé, irmãos? Porque deixa eu te falar uma coisa, se Deus me criou para pregar o evangelho, então Deus criou o Adão para cair. Porque se Adão não tivesse caído não seria necessário que pregasse o evangelho, porque se Adão não tivesse caído não haveria pecado, irmãos. Você está me entendendo aqui? Alguém está me entendendo? Então, irmão, se eu vivo uma vida cristã baseado no dia onde o meu ministério vai crescer, baseado no dia onde o meu ministério vai dar certo, essa não é a vida eterna, essa é a minha vida cristã, mas essa não é a vida de Cristo, porque a vida de Cristo não é baseada naquilo que eu faço, mas é baseada para quem eu voltei. E esse é o lugar de plena satisfação, esse é o lugar onde eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Uau! Agora, irmão, meu fundamento não é mais se carpinteiro estoura, meu fundamento não é mais se minha empresa dá certo, o meu fundamento não é mais se eu sou ordenado, o meu fundamento não é mais se a minha igreja dá certo, o meu fundamento é, eu estou voltando para aquele que me chamou, eu estou com os olhos fixados naquele que está sentado no trono, para mim é mais importante conhecê-lo do que fazer uma coisa. irmãos, nós precisamos ter isso muito forte, nós precisamos ter isso muito convicto, calma, eu já vou falar que você tem uma coisa para fazer, calma, calma, fica tranquilo, mas sabe, você percebe o quanto nós ficamos com problemas internos quando dizem para a gente que você não precisa fazer nada? a gente tem problema com a graça por quê? porque eu tenho que te olhar e falar, cara, Jesus te salvou, por quê? porque ele quis, mas o que eu fiz? nada, Jesus te salvou, por quê, mano? porque ele quis, irmãos, prestem atenção, achar que eu fui merecedor de Jesus quando ele me salvou é muito tolo, porque quando Jesus veio e morreu por você, você nem era vivo a maior prova de que você não merece a morte de Cristo é que ele morreu quando você nem existia a Bíblia diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, amém? alguém está comigo ainda? vocês estão comigo? uau! eu descobri meu chamado, irmãos, queria falar para vocês, meu chamado é conhecer Jesus esse é meu chamado sabe por que que eu nasci? para conhecer a Cristo e ser como ele é isso é porque eu nasci eu fui criado para isso e sabe o que que isso gera em mim? satisfação sabe o que que isso gera em mim? plenitude sabe por quê? porque eu não vivo como alguém que precisa fazer para ter um resultado não porque tudo que eu tenho já foi me dado em Cristo quando ele me deu o direito de conhecê-lo alguém está comigo ainda? vamos voltar nisso daqui a pouco agora fala comigo vocação uau! então existe uma grande diferença entre o meu chamado e a minha vocação fala comigo chamado vocação fala comigo de novo chamado vocação então deixa eu te falar uma coisa o seu chamado é conhecer a Cristo o seu chamado é ser como ele é o propósito da sua vida é conhecer a Cristo o propósito da sua vida é ser como ele é deixa eu te falar uma coisa ai eu não aguento vou ter que falar agora já irmã sabe o que acontece quando a gente vai lá na candomblé não sei se você já foi eu também não mas faz de conta que a gente foi aí chega lá e as vocaus vão estar lá e a gente está aqui e aí alguém chega em você e fala assim tem um espírito bom um espírito forte ai você vai lá na lancardec isso ai eu já fui rapaz isso é uma encarnação cheia rapaz ai você vai no sei lá no coach ele fala cara você é precioso ai você vira crente sabe o que fala tem uma grande promessa na sua vida você percebeu que só muda o Deus mas na verdade o adorado sou eu hum frase de efeito eu pensei nessa agora anota ai eu vou pregar semana que vem brincadeira gente volta vocês estão comigo ainda ela não está a criancinha não está você viu vocês estão comigo então irmãos não é não é não é de se pensar não é de se pensar que a gente passou a nossa vida inteira irmã procurando saber qual é o nosso propósito mas o nosso propósito nunca tem a ver com o nosso criador sempre tem a ver comigo sempre tem a ver com o meu chamado eu acho que a gente eu acredito que nós temos uma grande confusão que se chama chamado e vocação uma coisa é pelo qual eu fui criado e a outra coisa é a qual eu estou servindo enquanto todas as coisas não são perfeitas eu vou deixar bem prático depois você lê um livro que um cara escreveu o nome dele é Alessandro Villasboas está ali no final quem é Jesus isso aqui é o centro da minha vida pelo qual eu fui chamado porque que eu nasci agora vocação é quando dizem Efésios 4 eles foram chamados apóstolos até que a igreja chegue na sua plenitude então presta atenção vocação é o que eu faço chamado é o que eu conheço e me torno alguém está entendendo? está fazendo sentido aqui? beleza agora presta atenção o sentido da sua vida não é o que você faz por quê? eu nem vou abrir a Bíblia para te explicar fica comigo se você foi criado para pregar o que você vai fazer quando não for necessário mais que pregue? se você foi criado alguém está comigo ainda? para ter um ministério de cura o que você vai fazer quando todas as coisas forem restauradas e não houverem mais enfermos? irmão tudo aquilo que foi feito para fazer tem prazo de validade sabe por quê? porque um dia a necessidade daquilo a passa você não foi feito para fazer e você não pode viver sua vida cristã baseado naquilo que você faz agora vocês estão comigo aqui? todo aquele que o conhece todo aquele que se aproxima de Deus se torna como ele é e Cristo é o servo dentre todos os irmãos agora irmão preste atenção aqui numa coisa sabe para que que serve a sua vocação? não serve para você serve para o povo porque a Bíblia está me dizendo vamos ver Efésios 4 aqui comigo Efésios 4 Efésios 4 12 abre no seu celular ou então finge que você abriu glória a Deus Efésios 4 12 diz assim com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo vocês estão comigo aqui? então essa igreja aqui é o corpo de Cristo não todo o corpo de Cristo mas faz parte do corpo de Cristo amém? você está comigo? agora o Ale foi chamado para que gente? para conhecer Jesus e você? para conhecer Jesus mas você concorda comigo que o Ale tem uma porção sobre adoração? amém? só que o que a gente faz? a gente inverte isso aqui a gente inverte eu nasci para fazer adoração e talvez eu conheça Jesus 90% do meu tempo irmã eu oro para ter um são na hora de fazer adoração os outros 10 é para ser um bom marido e aí o meu dom de adoração ele serve a mim mesmo por quê? tudo que eu quero fazer com o meu dom tem aquela coisa de que é para servir o povo mas não é nada é para quê? alavancar meu ministério vocês estão comigo? mas o que é de fato que a Bíblia está nos ensinando? que é o contrário a maior parte do meu tempo deve ser devotada em ser como Jesus e saber quem ele é e o que eu faço então se eu nasci com um talento eu nasci com essa vocação o que você faz? você serve o povo a sua vocação não é para te fazer grande a sua vocação é para levar o povo ao amadurecimento deixa eu deixar isso bem prático pode ser? eu vou falar de ministério de louvor porque aí eu estou falando de mim mesmo ninguém fica bravo pode ser gente? o que mais tem é gente que toca no louvor esperando o dia que vai tocar no Brasil então na verdade ele só está usando a plataforma que a igreja dele dá para ele para servir a ele quando na verdade tinha que ser o oposto ele tinha que estar nessa plataforma para fazer a igreja dele crescer e não ele porque a vocação dele é para o povo porque tudo que ele precisa já foi dado a ele no chamado e não na vocação porque se eu preciso se eu preciso alguém está comigo? gente, vocês estão quietinhos porque está tudo bem? vamos lá então se eu preciso de aprovação e afirmação por causa daquilo que eu faço é porque na verdade eu não sei nem quem ele é e quem eu sou alguém está me entendendo? agora ai Aleta não sei ai meu Deus gente isso é uma forma muito mais leve de viver sabe por que é muito mais leve de viver assim? porque um dia eu fui chamado por Cristo para ser como ele é certo? e ai eu recebi lá umas músicas legais glória a Deus glória a Deus então eu começo a caminhar seguindo o cordeiro eu começo a me parecer com ele irmã o meu maior estilo de vida a coisa que eu mais desejo na minha vida é ser como Jesus Ale, mas e as músicas? e o talento? e a pregação? e a unção? e o meu dom de negócios? o que eu faço? você continua frutificando para os outros mas você não tem mais o peso de ter que fazer acontecer a sua coisa para você então cumprir o seu grande propósito porque se você não cumprir esse propósito você não, não irmãos prestem atenção quando Cristo eu gosto muito de uma experiência do Rick Rick Joyner acho que é isso que fala o nome dele um dos pastores da Morningstar lá nos Estados Unidos e eu vou contar essa experiência dele para exemplificar um dia esse cara teve uma experiência fala comigo é experiência não é doutrina amém? e ele teve essa experiência e ele via várias pessoas indo diante de Deus para receber o galardão quem quer receber o galardão? eu quero então ele via sei lá o Alê da música Carpinteiro hum e aí o Alê chegava lá recebia um galardãozinho e aí chegava o irmãozinho que ninguém sabe quem é que é muito de Deus aleluia e recebia um galardãozão e aí chegou a vez dele e quando chegou a vez dele ele parou e Deus parou diante dele Deus Pai parou diante dele e ficou olhando e depois de muito tempo o que Deus Pai estava fazendo? olhando então ele criou coragem e disse pai o que o senhor está procurando? eu quero saber a quantidade do meu filho que tem em você irmãos quem já recebeu uma profecia uma promessa de Deus levanta a mão se existe uma coisa que a gente pode garantir é que 100% dos cristãos já receberam profecias mas se existe uma coisa também que a gente pode garantir é que poucos viveram por quê? porque nós estamos na pressão na pressão eu não vivo 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 pelo meu chamado eu não vivo pelo meu ministério eu vivo para me tornar como ele é agora preste atenção em Hebreus 11 abre comigo em Hebreus 11 eu olhei e vi o homem mais justo e bom mano essa música minha é boa cara você é louco mano como é que era mesmo? Hebreus 11 Hebreus 11 né Hebreus 11 versículo 39 diz o seguinte está comigo aqui ora todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé bom testemunho nossa gente eu estou com um problema ora todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram contudo a concretização da promessa por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados irmão sabe o que Hebreus 11 está falando? Hebreus 11 não está falando do ser irmão Hebreus 11 está falando de Abraão está falando de Moisés está falando de Enoque e sabe o que o autor Hebreus está dizendo? Ei esses homens foram agradáveis Deus se agradou deles esses homens foram apoiados por Deus esses homens foram incríveis eles tiveram um bom testemunho de acordo a fé deles mas irmãos deixa eu te falar uma coisa aqui eles não viram a concretização da promessa morre sim então deixa eu te falar uma coisa se existe uma convicção no meu coração é que você vai se frustrar na caminhada se você basear sua vida cristã naquela promessa que você recebeu e você não vive sem aquela promessa tem que dar certo meu ministério tem que romper vai oh irmão você nunca parou para pensar que se todo mundo que está na igreja precisasse ter o microfone ia ter que ter culto todo dia conferência todo dia a minha pergunta é será que a gente não vai se frustrar quando chegar em um lugar de plena adoração plena comunhão e Deus falar assim ei, ei, ei calma, calma calma aqui não tem púlpito calma olá, olá os músicos vocês estão fazendo fila por quê calma mano não tem palco aqui não calma aí meu Deus o que a gente vai fazer quando chegar no céu e Deus não precisar do nosso serviço fala comigo é vida eterna sabe o que significa eternidade irmãos não é tempo de montão eternidade é sem tempo ausência de tempo e sabe o que significa irmãos que eterno não tem começo não tem meio e não tem fim quem nasceu de novo aqui você recebeu vida eterna sabe o que espera de você que você vive de acordo a eternidade e viver de acordo a eternidade irmãos não é viver de acordo as minhas obras mas é viver de acordo a uma realidade superior sabe o que Cristo fazia Cristo era um com o Pai em todo momento da vida dele isso quer dizer o seguinte que quando Cristo estava andando na terra irmãos ele estava andando como se estivesse com o Pai mas a Bíblia diz em Efésios 1 e 2 que eu estou assentado com Cristo em lugares celestiais sabe o que Cristo diz em João 17 que eu fui feito um com ele sabe o que se espera de mim irmãos é que enquanto eu estou andando aqui na verdade eu não estou andando aqui eu estou andando numa realidade superior eu estou andando com meu Pai em regiões celestiais sabe irmãos eu quero deixar algo bem simples tudo que eu falei aqui de verdade é só uma parte do que eu gostaria mesmo de entrar com vocês mas pra mim embora seja o mais simples não é raso embora seja o mais simples é o fundamento vamos parar por favor de andar a nossa vida cristã em função de dar certo eu não aguento mais ver o Espírito Santo entristecido com gente que só está no nosso meio esperando dar a resposta certa pra ser alavancado não, 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 não ei Alê deixa eu te falar uma coisa você não está mais nas paradas Alê eu vou te tirar do louvor irmão sinceramente está tudo bem cara está tudo bem mas Alê eu não tinha que cumprir aquilo pelo qual Deus me criou deixa eu te falar uma coisa aquele que se torna como Jesus frutifica como Jesus é inevitável que aquele que se pareça com Jesus ganhe voz ou não mas ele vai fazer o que ele tem que fazer alguém está entendendo o que eu estou falando agora eu quero separar duas coisas com você a promessa individual e a promessa coletiva sabe o que não foi cumprido aqui irmãos nesses homens a promessa coletiva porque você está comigo você está me entendendo existe uma coisa que foi cumprida em mim e essa é a maior promessa eu não aguento eu vou ter que descer gente você está feliz eu estou gostando que você está notando presta atenção vocês estão comigo ainda existe uma coisa que foi cumprida em mim e ninguém pode tirar isso de mim sabe o que é eu fui feito filho eu fui feito herdeiro eu fui feito amado sabe irmão sabe deixa eu te falar uma coisa existe uma canção que eu posso cantar e nem os anjos podem cantar ai meu Deus eu sabia que era herége sabe qual é essa canção eu sou do meu amado e o meu amado é meu os anjos não podem cantar essa canção porque eles não tem um amado eles não tem um noivo eu tenho sabe o que foi me dado e foi me dado de graça e está cumprido está consumado eu sou filho eu sou aceito eu posso ser igual a Cristo se eu posso ser igual a Cristo eu quero ser mais o que o que mais eu quero ser o que mais eu quero depositar o meu tempo o que mais eu quero depositar a minha esperança eu quero ser igual a Cristo agora existe irmão algumas coisas que Deus te dá que não são pra você sabe por que? quando Deus te dá o dom de curar irmão presta atenção você já foi salvo você já é igual a Jesus você já foi dado o direito de cantar canções inefáveis quando Deus te dá uma palavra quando Deus te dá uma promessa Ele não está dando pra você porque tudo que poderia ser cumprido em você já foi deixa eu te falar uma coisa quando Deus levanta Abraão Ele não está levantando Abraão Ele está levantando Israel quando eu recebo uma promessa irmão eu não guardo ela dentro do bolso quando eu recebo uma vocação eu não guardo ela dentro do bolso a minha promessa não é minha quando Deus prometeu algo pro Alê Ele não prometeu pro Alê Ele prometeu pro povo porque toda vez que Deus levanta um homem é pelo povo você acha mesmo que a terra que emanava leite e mel era pra Moisés? a prova diz que Ele não entrou fala comigo a promessa não é pra mim a vocação não é pra mim tudo que eu tenho foi me dado de graça Jesus eu não preciso de mais nada eu estou plenamente satisfeito irmão sabe o que começa a acontecer quando um povo plenamente satisfeito começa a andar? não tem disputa não tem ombro a ombro não tem me dar meu lugar que lugar? que lugar irmão? eu já tenho o melhor lugar alguém ainda está feliz comigo? eu posso só ler uma frase antes da gente fazer alguma coisa que vocês queiram fazer? Leonard Haven Hill dizia que Deus nos ajude a querer ser populares no lugar onde a popularidade realmente conta junto ao trono de Deus vamos colocar um firme fundamento na nossa vida irmãos um fundamento de satisfação em Cristo um fundamento onde eu não me movo se está faltando algo pra mim ou não por quê? porque a única coisa que me que me importa é eu me pareço com Cristo esse é meu alvo diga comigo o Senhor Jesus é o meu Senhor mas diga comigo o Senhor Jesus é o meu modelo fica de pé comigo onde você está coloque a mão no seu coração vamos orar juntos Senhor Jesus Senhor reposiciona o nosso coração onde nós precisamos de fato estar reposiciona o nosso coração onde de fato nós precisamos estar Jesus nos dê amor e paixão pelo seu nome nos dê amor e paixão por quem o Senhor é nós queremos ser como o Senhor é Senhor Jesus vamos render a nossa devoção um pouco a Jesus você pode você levante suas vozes no seu lugar se você ora em outras línguas libere uma canção em outras línguas se você quer dizer santo se você quer dizer lindo o mais amado não há outro como ele e não há outro como ele e não há outro como ele e não há outro e não há outro e não há outro não há outro como ele e não há outro como ele